Fala aí, cronosvolte! Nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal! E dessa vez aqui, bora continuar com esse mapa de terror bem maneirinho mesmo. Ou não, né? Não sei, véi. Só vai ser maneirinho no final, se a gente conseguir sair vivo daqui, né, pessoal? Mas, enfim, mano, olha essa porta. Tá escrito não entre. E como, mano, vocês decidiram que é pra eu entrar. Por quê? Não, por quê, galera? Meu Deus do céu! Galera, é o seguinte, então antes de eu entrar e ver o que tem aqui dentro desse quarto, pessoal, vocês já sabem o que fazer. Então já aproveita e clica aqui embaixo no gostei, dá aquela voadora no joinha e bora pro vídeo! Bom, pessoal, então é o seguinte, isso aqui é aquele mapa de terror que eu já joguei, né, já fiz um episódio. Se você ainda não viu, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Agora eu já melhorei aqui, eu tinha que colocar o campo de visão, esse campo aqui que está agora, né, e Tchacabral. Então, bateu, galera, vai, vai, vai. Ai, meu Deus, não entre. Ai, meu Deus, o que que tem? Vixe, uma escada! Mano, por que que tinha uma placa de não entre aqui, galera? Ai, meu Deus do céu! O que que é isso? Velho, tem um baú. Eita, mais uma história, vamos ler, pessoal. Tudo mudou. Depois daquela noite, ela matou todo mundo. Eita, caramba, a menina matou todo mundo, pessoal. Por sorte, eu consegui escapar. Se alguém estiver lendo isso, por favor, me visite no cemitério. Eita, maluco! Caramba, galera, ai, meu Deus do céu, velho. O que que é isso aqui? Ai, mano, vai devagar. Vai devagar. Eita! Que isso, velho? Abrindo alguma coisa aqui, peraí, peraí, ó. Peraí, tem que... Vai. Vai, abre, abre. Ué! Caramba, galera. Achei que aqui tinha aberto alguma coisa. Olha lá, abriu, 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 abriu. Passei. Ai, meu Deus, tem... Eita, caramba! Tá maluco, velho? Tem sangue aqui, galera? Mano, tem sangue aqui com um esqueleto. Droga, velho, tá? Tá, então, me visite no cemitério. Eu preciso ir. Eu preciso ir no cemitério, pessoal. Mas onde será que é esse cemitério aqui, velho? Tá, o que que é isso aqui? Uma casa à venda. Tá, aqui não é... Ai, meu Deus, sangue, 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 sangue. Tá, eu tô perdido aqui. Eu preciso ver onde que é o cemitério. Vamos tentar seguir esse caminho aqui pra ver se eu chego em algum lugar. Vai reto, 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 reto. Opa, não tem mais nada pra cá. Tá bom, aqui tem como ir. Tem alguma coisa que está ali na frente. Aqui! Cemitério! Boa, pessoal! E agora? Mano, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso colocar aqui, galera? É, tem uma chave aqui, pessoal. Vamos ver. Coloquei a chave. Cliquei. Abriu! Caraca! Entrei no cemitério, galera. Ai, meu Deus do céu! Que susto, velho! Quem fez isso? Você? Você, esqueleto... Sai, morre! Mano, você tem que estar morto, velho. Os esqueletos no cemitério, eles ficam enterrados. Não ficam andando por aí, não. Mano, tem sangue aqui. Pera aí, tem um baú. Meu Deus. Não! Tá escrito não nessa... Nossa, velho, pera aí. Eita, caramba! Mano, tem sangue aqui. Tem uma cabeça aqui, pessoal. No túmulo. Mano, tem vários túmulos aqui. Credo, velho. Credo, credo, credo. Tá. Tem uma coisa assim aqui. Aqui, mente. Mentira está aqui. Como assim, galera? Que estranho, velho. Tá, tem vários túmulos aqui. Vamos... Aqui, ó. Deixa eu ver. Tá escrito alguma coisa aqui. Tá. Em amor à memória da família. Tá, tem alguma coisa... Eita, caramba! Não! Não, 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 não! Nossa senhora! Eu morri no cemitério. Caraca, pessoal. Olha onde eu nasci, velho. O que é isso? Tem um baú aqui. Não existe lugar nenhum para viver. Eita, como é que eu saio daqui, velho? Opa, opa, opa. Tem um negócio aqui. Tá. Eita, caraca. Tá bom. Onde que eu estou indo, velho? Eu estou indo em algum lugar. Ai, meu Deus. Eita! Saí em algum lugar. Eu estava ali. Ah, consegui escapar. Nossa, velho. Onde eu estou, velho? Eita, caramba. Caraca! Que negócio louco, mano. Você está maluco? Sai, sai daqui, esqueleto. Sai, sai, sai. Morre, morre. Morre, velho. Beleza. Mano, eu já vim aqui nesse lugar. Você pode correr. Ai, meu Deus do céu. Pode correr para onde, velho? Para onde que eu posso correr, galera? Tá, vamos correr, vamos correr, vamos correr para cá. Tem uma alavanca. Espera aí. Eita! Espera aí, tem uma placa aqui. Você pode se esconder. Mano, como assim? Eu posso correr, eu posso me esconder. O que que está acontecendo aqui, velho? Nossa, tem... Ai, meu Deus. Começou a piscar a luz. Ai, meu Deus do céu. Espera aí. Mas você não pode sobreviver. Caraca, voltei de novo no lugar, velho. Você pode correr, você pode se esconder, mas você não pode sobreviver. Caramba, de novo o banheiro. E começou a piscar todas as lâmpadas aqui. Ai, caraca, mais um esqueleto safário aqui. Sai daqui, velho. Sai, sai, sai. Por que está cheio de bicho aqui, mano? Eu não quero bicho. Sai daqui, bicho. Beleza, pessoal. Tá. Só tem um lugar para ir. Espera aí, tem um negócio aqui. Por que está escuro aqui, velho, assim? Estranho. Tá. Caramba, galera, velho. Nossa, consegui completar o mapa aqui. Mas, tipo assim... O que aconteceu, velho? Eu morri. Eu morri, galera. Caraca. E no final falou, eu posso correr, eu posso me esconder, mas eu não posso sobreviver. Ganhei um bolinho aqui também. Cara, deu medo esse mapa. No final, eu não entendi muito bem. Tipo, eu acho que eu só morri mesmo e tchacavral, né, mano? Foi explodir lá no meio do cemitério e fiquei por lá mesmo morto, né, galera? Mas, enfim, pessoal. Se vocês tiverem curtido o vídeo, não se esqueçam, obviamente, de clicar aqui embaixo no gostei. Dá aquela voadora no joinha. Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e... Tchau!